Hoje vamos falar um pouquinho do evento Troca Limitada, também mostrar que o Caim deve ter flopado aí no servidor global e também falar sobre alguns assuntos no sextouro de hoje. Bem-vindo, cabelheiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nensan, que você é a Weep, então bora sextar! Começando aqui pelo evento que acabou de chegar, né, a galera tava lá falando assim Ah, Nen, quando que vai vir a paradinha lá da Atena? Então, chegou, né? Então, como é especulado, né, nas lábios e tal, Veio aqui a Atena por 40 gemas avançadas, então... Eu não gosto do visual da praia, mas pelo menos a minha é de capacete, né, enfim. Também temos aqui de interessante pra trocar as 40, né, porque eu tô dando 10 tiros diário também e é isso somente que eu vou trocar? Não, temos ainda o Yoga, né, que nesse passado não veio da Pandora, né, Então, por isso que até hoje eu estou flopado aí na Pandora e é somente esse evento mesmo que veio a mais. Então, aproveitando esse momento, vamos ver, conferir aqui a minha sorte de abrindo aqui 3 diários, lembrando, vou comprando duas e vou guardando as outras pra dar 3 diários pra pegar a restituição. Então, Bora Yoga, Bora Yoga, Bora Yoga e... não veio. Bora Yoga, Bora Yoga, Bora Yoga que eu quero você. Não veio. Mais uma vez. E... não veio. Então, vamos abrir aqui 3 raras normal. Inclusive, ontem eu postei o vídeo abrindo 103 caixas e dividi tudo o que eu consegui de peças. E... se você não sabe o tanto de poeira que dá pra conferir, ó, dá pra pegar, confere lá pra você matar essa curiosidade que... Poeira, né, fi? Já tem aqui pra todo mundo que já tá lançado aí, né, 19 mil poeirinhas pra cada um. Então, quanto que dá se tem poeira? Você pode conferir lá ontem pra não dar aquele spoiler caso você não viu o vídeo. E aí, vocês seguem eu lá no Face, canal Nemplay e também no Insta, canal Nemplay. Então, saiu aí a nova skin do Thanatos e agora eu acho que a banda poderá se tornar muito meta. Afinal de contas, agora Thanatos também é um músico e ele toca uma lira. Agora só quero ver se a galera vai ficar incomodada aí do Thanatos com Faraó, Sorento, Orfeu e Pandora. Devem imitar demais, tá? É mentira! Brincadeira, né, galera? Porque a Júnior aqui com o microfone, ela também não ajuda lá na bandinha. Então, não vai ser o Thanatos que vai usar, né? Mas, fica aí um pouquinho da piada inteira. Vamos falar agora do Caim, né? O porquê que ele deve ter flopado aí também no Servidor Global. Temos aí dois motivos dele ter flopado aí, principalmente no Servidor Global. Primeiro, porque nós, criadores de conteúdo, não falamos tão bem dele. Quer dizer, até que eu falei razoável dele, né? Não falei tão mal dele. Mas, ao reflexo dos chineses, desmotivou muitos jogadores a pegar o Caim. E, logicamente, também temos o Alon, que foi anunciado. O Aldebarão Divino, que também foi anunciado. Que despertou muito mais interesse da galera em esquipar o Caim do que investir nele. E a gente pode pegar aqui, ó, a enquete que eu fiz, né? No último dia aí do banner. A galera, esquipou quase metade, esquipou aí o Caim. Fora que teve a galera que gastou tudo que tinha e ainda flopou as gemas da conta. Somando aí mais de 60% da galera, né? O que pegou mesmo o Caim, ó. Consegui a carta inteira, 16%. Consegui a carta inteira com menos de 100%. Os sortudos, né? Menos de 100%. Tá dando aqui 23%. Consegui por frag. Deu aí, mais ou menos, um pouco mais do que um terço da galera, né? Pegou o Caim. Então, o Caim, além dele ser um personagem que não entra em todas as comps. Muitas contas ainda não tem o Caim. Fora que, mesmo quem pegou aqui o Caim, não quer dizer que vai investir nele. Porque um Caim é um personagem bem carinho, né? Ontem eu postei o vídeo dele tudo um, muito tosco. Eu já fiz o vídeo dele um 333, também achei bem estranho. Mas o meu Caim, ele ficou 5343. Vou apresentar aqui pra vocês o meu Caim. Pra quem não acompanha as lives, né? Eu jogo com... Tô jogando com ele nas lives, mas... Essa semana eu só joguei duas vezes, duas galácticas. Joguei bem pouco. Mas o meu Caim tá dessa vibe aí. Só vou jogar, talvez, só terça e quinta, né? Começamos bem aí a semana. Com poucas horas de duelos galácticos aí. Pegando aqui também referente aos interessados do Yoga Dourado. Já fiz a minha review também do Yoga Dourado. Se você não viu, cola aí nos cards que eu vou deixar postado. Ó, tem o Yoga Dourado, pado e não uso. Metade de jogadores tem. Já upou o Yoga Dourado e não está usando, né? Eu tenho o Yoga Dourado e não uso porque... Tipo assim, tem que montar time pra jogar com ele, né? E, infelizmente, só temos 5 opções. Se eu tivesse umas 30 opções pra montar time, com certeza eu teria aí algum time com o Yoga Dourado que eu gosto. Muito dele, inclusive. Tem o Yoga Dourado e uso direto. 7% dos jogadores gostam aí do Yoga Dourado e usam ele. 21%, né? Um quinto não tem nem a prioridade para upar. Ou seja, tem outros CRs barra outros personagens pra botar. Level 80. Então, essa galera aqui não gosta, né? Do Yoga Dourado. 12% ficou motivado, né? Tipo, a cada uma pessoa... A cada um jogador, 10 jogadores foram motivados em usar o Yoga Dourado com seu despertado da armadura, né? E 10% aí nem manja muito do Yoga Dourado. Foi lá ver o vídeo, né? Então, o Yoga Dourado, pelo que nós vemos aqui, minoria vai usar o Yoga Dourado e vai ter interesse em upar o Yoga Dourado. Lembrando que o Orfeu deve vir aí no final de, deixa eu ver... Agosto, próximo é o GM. E aí? Você vai guardar seus baús até chegar o Orfeu, né? Que provavelmente deve ser o próximo meta se o personagem lançado depois do Aldeba não for o counter dele. Vamos falar agora um pouquinho da programação do fim de semana. Nós começaremos hoje, na sexta-feira, Passando Raiva ao Enfrentar o Xion de Ouro. E aí? Você tá usando ou enfrentando muitos Xion de Ouro? É hoje que você vai ver um no PVP da noite de sexta. No sábado de manhã teremos o Nem Play Responde. Perguntas respondidas lá no Instagram. Se você não segue lá, nós no Instagram. Segue aí que a gente vai postar, acho que toda segunda-feira, uma imagem pra coletar as perguntas, né? E aí eu vou responder talvez todo sábado, fechou? Então, uma das perguntas seria aí o da capa do vídeo. Como será as skills do Afromito Divino e Sapore, né? Mostrando aí a minha criatividade de criador de skills de personagem, né? Quem sabe alguém me contrata aí para trabalhar no desenvolvimento de jogos. Teremos aí então no Sábado da Noite Não Tente Isso em Casa, né? Uma comp que eu fiz muito estranha e eu gostei e eu quis compartilhar com vocês. Essa comp não é muito estranha para não tentar fazer em casa. Essa aqui é sábado de manhã, sábado da noite. Domingo de manhã teremos aí top 10 personagens que são bons upando apenas uma skill. Isso mesmo. Os personagens aí relativamente baratos, né? Você precisaria de 10 mais um, né? Para ativar o oitavo sentido e eles já vão ser eficientes. Então, se você ainda não tem tantos personagens top ou está com ausência de livros, sendo que alguns daqui é do mercado da arena de honra, cara, vale lá a pena você dar uma conferida para gastar poucos livros aí em personagens e eles jogam bem. E finalizaremos o domingo com aquele Ik mitano numa build de brilho com a Temis, né? E no caso, a Il enfrentando, né? Então, vocês já podem saber o que deve acontecer. Tá curtindo a vibe do vídeo? Não precisa deixar aquele like, aquela inscrição se possível, compartilhar e também me seguir lá na Twitch, caso você gostaria de me ver jogando ao vivo algum jogo, tanto Sunset Awakens ou algum outro jogo. Por exemplo, hoje eu estou querendo testar o Bloodhunter, né? O vampiro, a máscara, Battle Royale. Eu consegui o acesso antecipado. Eu já era para estar jogando, mas ele liberou um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo. Eu acordei de manhã para tentar fazer algum videozinho dele, mas na hora que eu vou gravar o vídeo que liberou acesso aqui para mim. Então, hoje eu devo jogar um pouquinho desse jogo lá na live e lá no NEM Gamer, né? Meu segundo canal, antigo NEM CL. Eu devo postar as minhas primeiras impressões e gameplay do Vampiro Battle Royale. E aí? Vocês já ficaram sabendo desse jogo? Tá disponível na Steam para você se candidatar lá ao acesso antecipado também. Eu me candidatei tem duas semanas e recebi o acesso hoje. Então é isso, cabelos da Amazônia. Esse posto testou de hoje. Comenta aí o que você achou do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Se você curtiu a vibe do Sextou, aquele vídeo de bate-papo, tem há mais de um mês aí. Toda sexta-feira tem um vídeo mais ou menos dessa temática de bate-papo aleatório com vocês. Para outros vídeos também, tem alguns indicados nos cards, como os que eu já indiquei aqui no vídeo. Tem esses aí na tela. E até o próximo vídeo. Fui! Sextou com Leste de saudade E aí E aí